Diário TV, segunda edição, oferecimento, frimeza. Há 45 anos, quem experimenta, recomenda. 7 horas, 5 minutos. Ótima noite pra você. O Diário TV desta quarta-feira tá começando. A gente vê imagens ao vivo desse comecinho de noite em Suzano. Hoje é dia 21 de setembro de 2022. Seja bem-vindo. Seu Jornal da Noite tá começando. A partir de hoje a gente entrevista aqui no DT2 os candidatos a governador de São Paulo mais bem colocados na disputa. O entrevistado de hoje é o candidato à reeleição Rodrigo Garcia do PSDB. Candidato, boa noite. Seja bem-vindo ao Alto Tietê. Nossa entrevista vai ter 12 minutos de duração. Esse tempo começa a contar a partir de agora, tá? Olha, boa noite, viu? Quero agradecer a oportunidade da TV Diário da gente falar com o Alto Tietê sobre o futuro de São Paulo. Como governador em exercício, o senhor anunciou que não haveria mais a concessão das rodovias Mogi Dutra, Mogi Betioga, suspendendo inclusive a construção de um pedágio aqui em Mogi, mas garantiu na época que as melhorias estavam mantidas. Tem um edital em andamento que prevê pavimentação e também a sinalização de alguns trechos, mas da Mogi Dutra, da Mogi Betioga, perdão. Então, a via precisa mais do que isso. Quem usa esse caminho para acessar o litoral sabe que precisa de mais investimento, principalmente para resolver o problema dos congestionamentos. Se eleito, o que o senhor pretende fazer? E aproveito já para emendar uma outra pergunta sobre a posição do senhor em relação ao pedágio nessas duas rodovias. Bom, primeiro nós anunciamos o fim dessa ideia de concessão aqui em Mogi das Cruzes. Nós não teremos mais nenhum estudo de projeto de concessão para o futuro aqui da cidade. E em paralelo a isso, eu garantir os investimentos. Nós vamos fazer investimentos na Mogi Betioga. Já foi publicado o edital de uma requalificação completa na via e vamos também duplicar a Rio Santos no trecho do litoral de São Paulo. O candidato Tarcísio deixou de fora a duplicação da Rio Santos aqui em São Paulo quando fez a concessão da Dutra. O governo de São Paulo tomou a seguinte providência. Pediu a rodovia para que ela fosse estadualizada e eu já contratei o projeto para que a gente possa fazer essa duplicação. Nós vamos então melhorar a Mogi Betioga e fazer a duplicação da Rio Santos. Além disso, eu tenho feito várias obras no entorno aqui de Mogi para melhorar a infraestrutura da cidade. Nós estamos, por exemplo, fazendo a estrada de pavimentação da Volta Fria, junto com várias outras estradas secundárias para melhorar o escoamento da produção aqui em Mogi. Por que nós estamos fazendo esses investimentos? Porque a gente sabe que isso atrai empregos para a região. Isso melhora a mobilidade urbana aqui de Mogi, de todo o Alto Tietê e faz com que empresas venham para cá. Então, o meu compromisso para os próximos quatro anos é não haver mais concessão aqui na Mogi Dutra, requalificar sim a Mogi Betioga. Vamos começar agora com esse projeto que já está em andamento, mas analisar nos próximos quatro anos, combinado com a duplicação da Rio Santos, aquilo que for mais necessário para que a Mogi Betioga seja uma via extremamente qualificada e nova nos próximos quatro anos, sabendo que a infraestrutura é fundamental para melhorar aqui o Alto Tietê. E vamos concluir a duplicação aqui da Mogi Dutra. Nós tivemos um problema de desapropriação lá no final do engate com a Dutra, estamos terminando o projeto executivo e vamos concluir essa obra nos próximos 24 meses. Só para reforçar, então, o senhor reassume o compromisso de não ter pedágio nessas duas rodovias. Sem dúvida, isso foi cancelado e não vai mais haver essa discussão sobre pedágio, sobre concessão. As rodovias se manterão estadualizadas e, consequentemente, nós vamos trabalhar para que ela possa ser cada vez melhor administrada pelo DR. Candidato, fala agora sobre educação. A Secretaria Estadual de Educação não divulgou números, mas a gente tem reparado que depois da volta ao ensino presencial, agora nesse momento de pandemia, a gente tem noticiado com uma certa frequência nos nossos telejornais casos de agressão, violência, com problemas dentro das escolas, boa parte desses problemas relacionados à intolerância. E pela resposta que a gente tem da Secretaria de Educação, a sensação é que dá é que essa postura, essa decisão de atender a providência ocorre sempre depois que o problema acontece. Por exemplo, encaminhar os envolvidos ao programa Conviva. Se eleito, como o senhor vai lidar com essa questão dos conflitos dentro das escolas? Esse é um grande desafio para os próximos anos. A pandemia nos trouxe muitos problemas em relação à saúde mental das crianças, conflitos entre a juventude. Nós vamos atuar de maneira proativa, ampliando o número de psicólogos na rede estadual de ensino, até porque o meu projeto é fazer com que todo o ensino fundamental do Estado, nos próximos quatro anos, possa ser um ensino de tempo integral, avançando no que nós já fizemos nesse primeiro período. Nós conseguimos aumentar de 100 mil para um milhão de alunos no ensino de tempo integral. E eu quero concluir os próximos quatro anos de mandato sendo eleito governador, para que todos os alunos do ensino fundamental possam cursar o ensino integral. E no nível médio, eu quero fazer o Mediotec, que é o ensino médio combinado com o ensino técnico, para que o aluno saia já do ensino médio com dois diplomas, e já saia com o pé no emprego. E a saúde mental e a diminuição do conflito dentro das escolas é algo fundamental, inclusive melhorando a segurança nas escolas do Estado. Quando você faz uma pesquisa para pai e mãe, o grande problema que os pais veem hoje na escola, muitas vezes, é a segurança, não necessariamente a qualidade do ensino. Então, o meu compromisso é continuar com as escolas de tempo integral, fazer o Mediotec no ensino médio de São Paulo, e melhorar essa questão do atendimento e da prevenção da violência e da intolerância dentro das escolas estaduais. Eu vou pegar gancho nessa resposta que o senhor falou sobre segurança nas escolas. O Diário Oficial do Estado publicou hoje o afastamento de um professor que foi flagrado, armado dentro de uma escola estadual em Suzano. A imprensa noticiou esse caso ontem, dizendo que esse flagrante, isso aconteceu em junho. Aí eu pergunto para o senhor por que esse afastamento aconteceu só agora, e o que deve acontecer com esse professor daqui para frente? Olha, porque o Estado tomou basicamente conhecimento dessa denúncia esta semana, né? Imediatamente a gente afastou esse professor, e ele está agora com um boletim de ocorrência instalado na Polícia Civil, já com uma série de providências jurídicas. Nós temos uma rede de 3,5 milhões de alunos, 5.400 escolas espalhadas pelos 645 municípios. Uma rede grande que merece uma atenção permanente. Qualquer tipo de intolerância dentro da rede vai ser punida veementemente e exemplarmente pelo governador. São Paulo é um Estado que não tolera a intolerância. Seja nas escolas, seja violência contra a mulher, é um Estado acolhedor, que respeita a diversidade, que respeita as diferenças e que vai agir dentro do rigor da lei. Inclusive, nós já regulamentamos a punição administrativa pecuniária para os funcionários ou cidadãos que cometam ato infracional e que agora vão ser penalizados de multa. Uma lei de 20 anos atrás que nós regulamentamos agora e que agora nos permite, inclusive, fazer multa em cima dessas pessoas. Aproveitar que a gente entrou nesse assunto, falando ainda sobre segurança, com a criação da Central de Flagrantes aqui em Mogi, lá em 2019, apenas uma equipe da Polícia Civil trabalha para registrar ocorrências durante a noite na cidade e precisa, inclusive, se responsabilizar por casos de ocorrências em outros municípios. Nós temos registros de viaturas da PM que ficam aguardando até 16 horas para registrar uma ocorrência de um tráfico, por exemplo. Suspeitos ficam sem comer, assim como os policiais que poderiam estar trabalhando, fazendo uma ronda em outro canto da cidade, da região. Ficam parados, jornada exaustiva. Enfim, se eleito, como resolver essa situação? Olha, duas providências. Nós já vamos ampliar o efetivo da polícia no próximo ano. Nós já autorizamos agora o concurso de 3.500 policiais civis entre investigadores, delegados e escrivãos para que a gente tenha um número grande de policiais civis nas ruas a partir de 23, assim como na Polícia Militar. Então, nós vamos ampliar o efetivo. Esse é o meu compromisso nos próximos quatro anos. Nós temos recursos do Estado para que isso seja feito. Mas, além de ampliar o efetivo, nós estamos trabalhando na integração dos boletins de ocorrência. Para que a Polícia Militar possa preencher grande parte dos BOs e na Polícia Civil você não precise fazer tudo de novo. Nós estamos chamando isso de boletim integrado. Nós estamos numa fase já final de testes na capital. E isso vai ser levado para todo o Estado de São Paulo. Para que a Polícia Militar, que é a Polícia Extensiva e Ostensiva, cuida do combate ao crime e a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, possa cuidar da investigação. Então, a integração do boletim de ocorrência e mais efetivo nas ruas para a gente ter uma melhor segurança aqui no Alto Tietê. Vamos mudar de assunto, falar sobre saúde. Começando o ano passado, 2021, em fevereiro, Luzia de Pinho Melo, um hospital estadual aqui em Mogi das Cruzes, deixou de ser porta aberta, ou seja, de atender a demanda espontânea. Desde então, essa demanda tem refletido na rede básica de Mogi das Cruzes, Santa Casa, as unidades de saúde. A gente tem um levantamento aqui, inclusive, que no pronto-socorro da Santa Casa, cresceu 6,42% a demanda no primeiro semestre desse ano, se a gente comparar com o primeiro semestre de 2020. E na rede de saúde aqui de Mogi, a gente teve um aumento, e no primeiro semestre desse ano, um aumento é um pouco maior, 16,31%. O hospital ainda, ou melhor, a Santa Casa, a Prefeitura, ainda relatam a dificuldade de conseguir uma transferência via cross. Enfim, são inúmeros problemas que a gente trata, inclusive aqui no DT2, essa reclamação é constante. E eu queria saber do senhor, primeiro de tudo, se esse posicionamento em relação ao hospital estadual permanece, ou seja, ele permanece de porta fechada, e como o senhor pode ajudar a resolver esse problema da cross? Olha, o porta fechada significa que o Luzia vai se concentrar em casos de alta complexidade, e que a rede básica de saúde, os AMES, atendam os casos mais simples, para que ele se dedique ao hospital de alta complexidade. Nós vamos resolver o problema de saúde do Alto Tietê, abrindo novas portas. E eu tenho o compromisso de abrir o Hospital das Clínicas lá de Suzano, que eu estou chamando de Hospital do Alto Tietê. É um novo hospital para a região, com mais de 200 leitos, que do ponto de vista da sua obra já está pronto, e eu anunciei agora a contratação da organização social, que vai assumir esse novo hospital do Alto Tietê, e que vai começar a funcionar já em 2023, para ampliar as portas para que o CROS, o sistema de regulação, encaminhe mais rápido os seus pacientes. Então, o novo Hospital do Alto Tietê. O investimento que nós estamos fazendo ali em Ferraz de Vasconcelos, na aplicação dos leitos de UTI. Nós vamos continuar investindo aqui no Luzia. Eu quero ampliar o tratamento de combate ao câncer, quero ampliar o tratamento de hemodiálise, porque são duas doenças que, quanto mais próximo da sua casa você ser tratado, melhor. São doenças onde o paciente sofre, a família sofre junto. Então, o meu compromisso de continuar investindo aqui, e com a abertura do novo hospital, nós vamos melhorar completamente. Porque eu abro o hospital em Suzano, e o Luzia fica menos demandado aqui em Mogi. Eu melhoro o hospital lá de Ferraz, e o Luzia fica menos demandado aqui em Mogi. Além de ampliar o nosso AME da cidade. Eu estive aqui como governador, anunciando o AME oncológico, e nós vamos agora estudar o contraturno do AME. Abrindo o AME num horário estendido, inclusive aos sábados, para que a gente possa dar mais vazão a exames, a consultas, e a pequenas cirurgias como hospital dia. Então, o meu compromisso com o Alto Tietê é de melhorar a saúde nos próximos quatro anos, com o novo hospital ali em Suzano. Candidato, rapidamente, por conta do nosso tempo, uma outra preocupação da região é o meio ambiente. 2021 terminou como um ano menos chuvoso aqui na região, isso nos últimos 22 anos. Consórcio aqui, que reúne as cidades da região, já tem um estudo em andamento, para ver a possibilidade de usar águas subterrâneas no futuro muito próximo. O senhor, se eleito, o que vai fazer para evitar o risco de uma crise hídrica como a gente teve em 2014 e 2015 no Estado? Olha, apoiar as cidades no trabalho da segurança hídrica. Água é vida e água é desenvolvimento. Nós estamos aqui em Salesópolis, na nascente do rio mais paulista, que é o rio Tietê. Vamos trabalhar na recuperação do rio Tietê, com as ligações que nós estamos fazendo ali em Guarulhos, e também lá na capital, para que ele seja um rio limpo daqui a seis anos. E vamos apoiar as cidades na segurança hídrica. Investimentos que forem necessários para que a gente possa fazer reservação de água, para que a gente possa captar água subterrânea, vai contar com o apoio integral do Estado, porque isso é desenvolvimento para o alto Tietê. A gente ainda tem um tempinho, aproveitar que amanhã é o dia do rio Tietê, o compromisso do senhor em relação ao rio Tietê, que tem aumentado a poluição. Olha, nós diminuímos a poluição nesses três anos e meio. Nós conseguimos reduzir em mais da metade a mancha de poluição do rio Tietê, até pelo tratamento de esgoto lá em Guarulhos. O meu compromisso é fazer 800 mil ligações no rio Tietê, para que em seis anos ele possa ser considerado um rio limpo. Como nós fizemos no Pinheiros, lá na capital, nós faremos no Tietê. E o alto Tietê pode contar comigo. Eu conheço a realidade de cada cidade, conheço as suas potencialidades, e estou aqui como governador há cinco meses. E quero continuar como governador nos próximos quatro anos para apoiar o desenvolvimento do alto Tietê. Candidato, obrigado pela entrevista. Boa sorte para o senhor. Amanhã a gente conversa com o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas. E na sexta-feira vai ser a vez de Fernando Haddad, do PT. A gente faz um intervalo rapidinho no próximo bloco, os detalhes da previsão para os próximos dias aqui na nossa região. E também há dez dias do fim da campanha de vacinação contra a poliomielite, a maior parte das cidades aqui da região ainda está longe de alcançar a meta de imunização. 7h18, volto já já.